Fala, amante do cavaquinho, tudo bem? Estamos aqui de novo, sou o Rafael Ferrari e hoje eu tenho uma aula bônus especialíssima pra ti, pra responder três perguntas que com certeza vão te ajudar na tua caminhada, que são perguntas recorrentes são perguntas que o pessoal faz muito, repetidas vezes por e-mail, pelas redes sociais e essas três, elas são recorrentes são assim, campeãs de bilheteria então, sem mais delongas vamos lá, próximo vídeo aqui é a primeira pergunta e eu te vejo lá